Esse também é o foco da gente no Brasil, mas principalmente, e provável que vocês tenham percebido isso também na mensagem que a gente está passando aqui, como é que a gente consegue sair do que é o buzz, a terminologia e um pouco do que é a moda, porque muito se fala disso hoje, mas ir para casos reais de aplicações que podem fazer diferença. Hoje a gente deu alguns exemplos aqui de soluções, de situações onde a Lenovo está contribuindo com seus clientes a trazerem soluções para problemas de negócio reais, e não só a Lenovo sozinha, mas todo o ecossistema de parceria que a gente tem, que permite que a gente agregue soluções bem específicas para cada caso de uso. Eu fico assim, animado em relação ao que a Lenovo está construindo e está desenvolvendo em termos de inteligência artificial, porque vai muito além da moda. É o mundo real de como achar uma forma de tirar proveito das tecnologias que existem hoje. Estar na moda é bom, né? É bom estar na moda, todo mundo quer estar na moda. O desafio e a armadilha da moda é porque às vezes ela é temporária. Então você pode acabar adotando algo que quando você olha para o futuro não é replicável, não é escalável, não é efetivo do ponto de vista de custo. Muitos clientes experimentam isso na jornada para a nuvem, por exemplo. Quando eu falo nuvem, num aspecto mais amplo, seja ela nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida. Então a gente vê, assim, que às vezes você vai num apetite muito grande sem considerar todos os aspectos do movimento, mas lá na frente você vai precisar tomar uma decisão mais dolorosa. A forma como a gente entende a abordagem, ela é sempre uma abordagem consciente no sentido de explorar as opções que existem. De o que existe que pode servir para hoje e pode ser escalável. Que pode servir num ambiente de laboratório, de teste, mas também pode servir num ambiente de produção. Não há dúvida que quem se atrever a adivinhar o futuro agora, em relação a todo o potencial que tem a inteligência artificial generativa, tende a estar muito certo, com a mesma possibilidade que tende a estar muito errado. Então, o que a gente precisa ajudar as empresas? O que existe hoje que pode ser já utilizado em grandes escalas e que isso possa ser perene o suficiente para ser sustentável no futuro. O Brasil é super importante. Quando a gente olha para a Lenovo e a Motorola, nós temos hoje duas fábricas no Brasil. No mercado de servidores, a gente tem um dos maiores shares globais para a Lenovo, está no Brasil. No mercado de PCs, nós somos líderes. No mercado de celulares e smartphones, nós temos um dos shares mais altos que a Motorola tem no mundo inteiro, está no Brasil. Então, é um mercado super importante. A gente tem visto isso à medida que a gente cresce em diferentes áreas, em diferentes segmentos. A receptividade do mercado é muito boa. Quando a gente fala do mundo de data center, nós somos grandes provedores de data center para os maiores provedores de nuvem pública. e alguns deles têm uma presença super relevante no Brasil. Então, é um mercado super importante para a Lenovo e para a Motorola e a gente tem visto isso nos investimentos que a gente tem feito. A gente mais do que dobrou a nossa estrutura para atender os clientes corporativos em soluções de data center e ASD nos últimos dois anos. E esse investimento está se pagando. A gente está sendo bem sucedido. E isso faz com que a gente ganhe ainda mais, eu diria, recursos e apostas que a Lenovo globalmente pode fazer. Eu acho que um grande desafio é o fator de capacitação. Da capacitação do mercado para ter profissionais que sejam capazes de lidar com isso. Para que não aconteça simplesmente uma substituição de postos de trabalho. A gente não acredita que seja uma substituição pura e simples. Como eu falei das revoluções, novos postos são criados. Provavelmente, alguns postos de trabalho que vão existir daqui a 5, 10 anos, nós não fazemos nem ideia hoje de que postos são esses. Então, à medida que a gente investe numa educação que privilegia o conhecimento da tecnologia, ou que tenha espaço relevante para o conhecimento da tecnologia, que a gente permita acesso às populações mais carentes à tecnologia, para que isso já seja algo que faça parte da vida da população, a gente capacita melhor os profissionais do futuro, que vão, certamente, poder fazer um uso muito melhor das tecnologias que existem hoje e que vão existir no futuro. Legenda Adriana Zanotto